Confiando, sobrevivi, eu não desisti, desculpa de mim Sobrevivi, acalhando, sobrevivi Confiando, sobrevivi, eu não desisti, desculpa de mim Ele cura da tua caça, cura da tua família, cura do trabalho Ele cura da tua vida, cura do mistério, cura da saúde Cura dessa igreja, Ele cura de ti Adore que ele cura, exalte o ventura Floregipe que ele cura, glória dele que ele cura Essa é uma força, essa é uma alegria Essa é uma alegria, essa é uma alegria O sal de hoje a dia Essa é a guerra, a noite o ar, a noite o ar A cidade o ar, a noite o ar é todo De novo pra você Então agora Exalte, minha linda Resite Amém